Vamos cantar uma música bem bonita? É. Que música? Dinossauro. Quem não tem música do dinossauro? Ela que não tem o dinossauro. Canta uma música. Canta uma música. Quatro patinhos foram passear, além das montanhas para a África. A mamãe chamou. Mas só quatro patinhos voltaram de lá. O Simpimpam, vamos cantar? Canta também. Pelo salão. Pimpam, é tão bonita nossa canção. Pimpam, amanhã já vem. Pimpam, dorme, pimpam. Pimpam, urso folgado não tem lição. Pimpam, dorme. Bom, eu fiz.